Olá pessoal, bem-vindos a Tracheira Violenta. Eu sou Oswaldo e o filme da vez é Hellfest, Parque do Inferno. O filme é dirigido por Gregory Plotkin, que dirigiu a atividade paranormal a algum número, eu não sei qual que é. Mas ele tem mais expertise como montador. Ele fez a montagem de quase todas as atividades paranormal, além de Corra, A Morte Te Dá Parabéns e Noite de Jogos. O filme estrela M. Forsyth, da série Channel Zero, Bax Taylor Claws, da série Pânico e Rain Edwards, da série do MacGyver. Hellfest é um filme que estreou em 2018 e ele passou meio batido ano passado. Mas ele é praticamente um remake não oficial do Pague Pra Entrar, Reze Pra Sair, do Tobe Hooper. Os dois tem muitas semelhanças, principalmente a ambientação de parque temático, mas também tem algumas diferenças. Mais ou menos parecido com o remake do Madrugada dos Mortos. É até curioso como eles não lançaram esse filme como um remake pra, sei lá, tentar atrair o público do fan house, que hoje em dia é um cult classic. Eu aposto que alguém deu essa ideia em algum momento, mas os estúdios estão meio receosos de tacar a nomenclatura remake por aí, né? Antes de falar do filme, vou pedir pra vocês já se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Deem uma curtida no vídeo. Sigam a gente nas redes sociais, os links estão na descrição. E comentem aí embaixo sugestões de filmes pra gente falar aqui no canal. A trama de Hellfest segue um grupo de jovens que vai para o Hellfest, que é um parque temático de terror, cheio de trem fantasma e labirinto, com aquela galera fantasiada que pula pra te dar susto. Enfim, é um grande festival de terror. O problema começa quando um assassino mascarado decide usar aquela ambientação pra caçar e matar alguns jovens dentro das atrações, e ninguém suspeita de nada porque acham que é parte da encenação ou da decoração macabra do local. Esse assassino sem nome desenvolve um fascínio pela Natalie, que é a nossa protagonista, e começa a ir atrás do grupo de amigos dela. A primeira coisa que eu tenho pra comentar é que logo de cara, só pelo título, eu não consegui levar esse filme a sério. Porque Hellfest não é só um nome genérico que parece uma dessas continuações ruins de Hellraiser. É também o nome de um festival de heavy metal e rock bem conhecido que acontece na França. Então no começo do filme, toda hora que um dos personagens falava Ah, nós conseguimos os ingressos VIP pro Hellfest, eu respondia mentalmente Ah, maneiro, vamos ver o Iron Maiden? Mas essa problemática inicial à parte, eu achei Hellfest um filme bem divertido e competente. Mas ele é bem qualquer coisa, assim, ele é um slasher genérico e isso ele faz bem, mas ele não se destaca muito. O que eu mais gostei do filme foi toda a parte técnica, que eu acho que é bem memorável. Ele vai naquela onda meio revivalista, psicodélica, e tem uma fotografia bem variada e criativa, usando um monte de cor diferente, bem neon, bem vibrante. O que na verdade faz bastante sentido, porque não é uma fotografia surreal, isso faz parte do ambiente do parque de diversão. O Gregory Plotkin parece que dirigiu esse filme pra mostrar o que ele pode fazer como diretor, porque ele usa todos os tipos de técnicas possíveis. Mas também, depois de tanto trabalhar na franquia da atividade paranormal, eu imagino que o cara queria fazer alguma coisa diferente, né? E eu gosto que essas técnicas não são a troco de nada. Uma coisa que ele faz muito bem no filme é passar a sensação de labirinto. Tem aquelas cenas todas em plano holandês, que mostra os jovens correndo várias vezes pelos mesmos corredores, dá a sensação de que o lugar é grande e que não tem muita saída. E ele usa o contra-zoom, a famosa técnica do corpo que cai do Hitchcock, em um dos cenários pra dar a impressão, né? De que o corredor tá se alongando e se estreitando. O que faz parte do labirinto, porque esse corredor em específico vai ficando mais estreito mesmo, enquanto os personagens andam por ele. Tem a cena no trem fantasma, que é a câmera posicionada, fixada ao carrinho e acompanha os movimentos dele, que eu achei bem feito. E essa cena fica bem tensa depois, quando o trem fantasma quebra e a protagonista fica presa lá dentro, com uma luz vermelha piscando e o estranho mascarado se aproximando do carrinho. Mas ao mesmo tempo que ele consegue fazer essas cenas boas, também tem aquele velho problema do terror no geral, que são os jumpscares óbvios, né? Nesse filme acontece isso constantemente, do nada entra um plano que é tipo 20% protagonista, 80% espaço vazio atrás dela, e você sabe que vai aparecer alguma coisa ali pra dar susto, é bem óbvio. Mas no geral eu acho que foi uma direção muito mais competente do que esse roteiro precisava, então eu dou esse crédito pro filme. Mas o que o filme faz de melhor mesmo, o mais memorável, é o design de produção e figurino. Tem cenários ótimos no filme, que fazem umas composições de plano bem macabras e interessantes, junto com a luz colorida, e também tem muito detalhe em todos os ambientes, cada trecho do parque, cada sala dos labirintos, tem uma temática de terror diferente, e tudo é muito bem construído. O figurino é a mesma coisa, tem muita gente fantasiada trabalhando no parque, então tem muita criatura e muita fantasia diferente. Na real é tão bem feito, que eu fiquei meio descrente de que a equipe de produção tinha criado tudo isso especificamente pro filme, e dei uma olhada lá no MDB, e lá tem as informações de que parte da decoração do set e dos figurinos foram emprestados de parques desse estilo, né, meio trem fantasma, da região da Georgia, onde o filme foi gravado. Inclusive, parte dele foi rodado no Six Flags local, onde a equipe de produção, de fato, construiu alguns labirintos e trens fantasmas pra serem usados na gravação, e que depois foram usados também pra promover o filme. O que, na real, é muito mais interessante do que o filme em si. Completando essa parte técnica tem os efeitos, que no melhor estilo slash revivalista são todos efeitos práticos. Na real, esse filme não tem tantas cenas de morte assim, ele emplaca umas muito boas no começo. O problema é o ato final do filme, que deixa muito a desejar nesse quesito, porque o assassino só mata dois personagens importantes pra trama, em uma cena bem rápida, de um jeito bem sem graça, e depois das outras cenas de morte mais impactantes, esse final foi bem decepcionante. Os personagens não são ao todo ruins, apesar de ter aquele clássico momento de burrice, de terror slasher. E acho que eles nem têm tanta caracterização assim, eles são bem genéricos, mas isso acaba funcionando, porque eles parecem pessoas comuns do dia a dia, eles não são tão caricatos assim. Tirando a Bax Taylor-Claws, que já interpreta sempre o mesmo personagem, então ela tá fazendo outra versão da Aldra e da série do Pânico aqui, o que eu não acho ruim, porque esse é um personagem que ela faz bem, então é um talento bem aproveitado, né? Mas eu gosto dos atores no geral nesse filme, eu acho que a interação deles parece genuína, eles parecem um grupo de amigos real. O único personagem que eu achei totalmente intragável foi o interesse amoroso da protagonista. Ele parece que não tá se divertindo em momento nenhum, ele fica incomodado com os amigos dele, parece que ele tá ali muito a contragosto, e ele ainda é burro. Só faz decisão errada o filme inteiro, só faz merda, que cara chato. Mas o grande nome dos filmes de terror que tá no elenco, que é um ídolo do gênero, é o Tony Todd, o famoso Candyman, que também faz o coveiro misterioso na franquia do Premonição. E se ele tá em Hellfest por dois minutos, é muita coisa. Ele aparece em uma cena só, fala meia dúzia de fala e some do filme. Eu até esqueci que ele tava no filme quando eu terminei de ver, só que aí quando eu tava assistindo eu anotei em algum lugar, não esqueça do Tony Todd, porque eu sabia que eu ia esquecer, e aí quando eu li eu falei, é verdade, ele tava no filme. E sobrou agora pra falar do roteiro. Vai ter alguns spoilers pequenos daqui pra frente no vídeo, mas é aquilo, né, eu não acho que ninguém vai assistir Hellfest e o Parque no Inferno pela sua história inovadora e mirabolante. Na real, eu acho a ideia geral muito boa. O assassino que aproveita esse ambiente de terror fabricado pra disfarçar os assassinatos dele. E tem umas cenas ótimas que aproveitam isso. Acho que minha cena preferida do filme é quando o assassino tá caçando uma menina aleatória em um dos labirintos. A protagonista vê isso e acha que é parte da encenação, então ela conta onde a menina tá escondida pro assassino e fica lá, tipo, ah, mata ela logo. Ela acha que é tudo parte do show, enquanto o assassino tá lá matando gente de verdade. Eu achei essa cena do caralho, ainda mais porque quem faz isso é a protagonista, que é aquele estereótipo da Final Girl, a menina toda certinha. E nesse filme ela literalmente causa a morte de alguém. Eu gosto também que esse parque tem uma coisa meio Westworld do terror. Quanto mais os protagonistas andam no parque, eles vão achando labirintos mais difíceis e mais pesados. Tem até uma parte que eles falam o negócio de olhar pra mão do boneco, pra você saber quem é Manequim e quem são as pessoas que tão esperando pra dar susto. Igual o Westworld, o filme de 73, fala também. O que é um toque legal e que eu achei curioso é que igual no filme do Westworld, em Hellfest isso não é usado em momento nenhum. Porque parece muito que isso vai ser, tipo, ah, o assassino tá escondido e elas vão descobrir quem é pela mão, mas não, isso nunca acontece. Mas o grande problema do roteiro mesmo é que chega um momento que ele só para de fazer sentido. O ato final é fraquíssimo e, principalmente por causa do assassino, o filme não tem noção temporal nenhuma. Porque, sério, esse assassino ele tem que andar de um lado pro outro no parque, trocar de roupa, esconder corpo, fazer tudo em uma velocidade ninja pra ele conseguir fazer tudo que ele faz nesse filme. E é aquilo. Esses filme B geralmente seguem um padrão, que é, quanto mais roteirista tem no filme, mais zoneado vai ser o roteiro. E, claro, Hellfest tem cinco roteiristas creditados. Eu acho bem possível que um não revisou o que o outro fez antes da galera começar a gravar. Porque, sério, no final tem um aviso de rádio que narra o que aconteceu no filme falando, ah, ocorreram quatro assassinatos no parque Hellfest. Só que, na real, acontecem cinco assassinatos durante o filme do parque. Então, é, eles não têm muita coerência. Mas a minha cena preferida no quesito cena estúpida de trecheira é mais pro final, quando duas das personagens estão correndo procurando uma saída do parque. Aí, elas veem um portal em cima de uma escada que tem luzes coloridas e uma placa gigante escrito Welcome to Hell. E aí, uma delas vir e fala Isso parece uma saída. Não bastasse isso, elas entram no lugar e elas percebem que o labirinto falam Oh, não! É um labirinto! E elas continuam seguindo pelo labirinto! Porque elas não saem e vão procurar uma saída de verdade? Isso não faz sentido nenhum! Você até pode falar Ah, é porque o assassino tava atrás delas. Só que ele não tava tão atrás delas, assim. Tanto que elas andam bastante do labirinto antes do cara finalmente chegar lá e trancar a porta pra elas não irem embora. Mas o pior de tudo nesse roteiro e isso é o maior crime que um filme slasher pode cometer é que o assassino é uma merda. Do tipo, o filme é conveniente demais pra fazer esse assassino funcionar. Ele é pior que os estranhos cobrindo aquela área grande dos estranhos dois. O filme mostra como o assassino é um serial killer que já fez isso antes mas ao mesmo tempo que ele é um cara normal, sabe? Não tem nada de sobrenatural nele. Mas aparentemente ele tem alguns superpoderes, sim. O primeiro é o teleporte porque pra ele aparecer em todos os lugares que ele aparece na velocidade que ele aparece só assim. O segundo é o superpoder de evaporar todos os figurantes porque é bizarro como tem vários planos mostrando o parque lotado com gente pra caralho mas o assassino constantemente consegue ficar sozinho com as vítimas deles em ambientes aleatórios do parque e alguns bem abertos até. O terceiro é que o assassino é o melhor jogador de onde está o Wally da face do planeta porque usando uma máscara e de noite ele tem o poder de sempre conseguir encontrar o grupo da protagonista no meio da multidão. Uma vez o meu grupo de amigos se perdeu em uma formatura, em um lugar fechado e a gente demorou uns 20 minutos pra conseguir encontrar todo mundo de novo. Mas esse assassino é foda o maluco bate o olho numa multidão e fala opa, tá ali a menina. O último superpoder dele é o de conseguir encontrar armas reais na decoração do parque. No começo ele pega a faca de uma barraca de comida e isso é de boa é incrível aquela faca ser verdade ali mas no final do filme ele pega um machado da decoração e o machado é de verdade sendo que no mesmo lugar a protagonista tenta achar uma arma e ela só pega tipo faca de mentira então como? Como isso aconteceu? Por causa disso tudo o assassino talvez seja a coisa mais fraca do filme que como eu disse é triste pra um filme slasher e o design dele também não ajuda porque é uma máscara bastante genérica e é até difícil você descrever a máscara dele pra outra pessoa eu já nem lembro mais como é que era a máscara do cara mas enfim gente é isso aí Hellfest Parque do Inferno não foi um desastre foi um filme competente demais pra um roteiro meia boca que eu coloco ele no final como mediano talvez eu puxe um pouquinho de Guilty Pleasure pra mim porque eu me diverti mas é isso e fica por isso aí mesmo A CIDADE NO BRASIL